Gente, paredão formado BBB22, temos aqui Arthur, Eliezer, Gustavo e Lina, mas não é um paredão comum né galera, é um paredão falso, na qual a pessoa que foi escolhida vai ter alguns direitos de mexer com algumas coisas dentro da casa, uma delas é cortar água, lembrando que essa madrugada teve um rolo por causa da água na casa, deixar as pessoas né, os confinados presos fora da casa ou dentro da casa, tirar o pessoal que tá no VIP, mandar pra xepa, alguma coisa desse tipo. Gente, sinceramente, o Arthur que eu acho que é o que vai pra essa casa né, diferentona, vai conseguir mudar alguma coisa, vai usar esses poderes, sinceramente, quem vocês querem mandar pra lá tem que ser alguém que mexa com o jogo né, porque o Arthur já tem um prêmio ganho, agora vamos tirar um pouco esse flop do BBB22, e aí, conta aqui pra mim, vocês acham que, quem é que vai ganhar?